Marcarina Permanente de missão Já faz 25 anos Celebrando a missão Isso tudo começou No ano 94 Com o tema que dizia Celebrar o Jubileu de Prata das altas missões populares É uma festa muito grande Eu percebi fazendo uma avaliação O renascimento O vigor no coração das pessoas Maravilhosa Uma experiência muito boa De várias emoções De choro, de alegria Realmente é grata a Deus Por estar presente nesse Jubileu de Prata Olha Essa festa É a primeira missão Eu sou fruto das santas missões Os 10 anos das santas missões Foi na minha comunidade E eu fui participar da Alvorada Eu gosto do Batuque Do pandeiro De tudo E estou até hoje 15 anos de santas missões É a certeza de que as comunidades Estão muito mais fortalecidas agora E o novo tempo começa Para esta igreja É hora de fortalecer as comunidades Revitalizando a vida de fé Dos comunitários Por que não pensar No surgimento de novas comunidades Porque quando nasce uma comunidade Nasce nova liderança Novos missionários É isso que eu desejo Que essa igreja esteja em profundo movimento E em contínua missão Caros irmãos e irmãs Esta semana missionária Ela tem um produto muito positivo Para a nossa paróquia São Francisco Xavier Barcarena Uma vez que todos nós Nos envolvemos nesta belíssima missão De animação da vida De nossas comunidades E esse impulso Para que tantas comunidades Nossas possam se reorganizar E assim estarem dispostas No serviço de Jesus Cristo Nosso Senhor Na Santa Igreja Sem dúvida alguma A partir da missão É o pós-missão É a vida continuada O compromisso da igreja A adesão à proposta De Jesus Cristo E o ímpeto missionário Que deve estar sempre Com todo o vigor No coração de cada membro Desta nossa paróquia São Francisco Xavier E é por isso que eu peço Que Deus possa abençoar Proteger Iluminar a cada um Fortificar na fé Para juntos vencermos Todas as tribulações da vida E nos colocarmos Diante do Senhor Do some Que o Senhor Meu Seis P Assis Seis 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 Legenda por Sônia Ruberti